Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espere e desejo todos muitíssimo bem, se não tiver vai ficar, se Deus quiser e ele há de querer. Gente, que dia é hoje aí pra vocês? Aí pra vocês hoje é domingo, dia da nossa hashtag maravilhosa, sobrou, lucrou, lacrou, é uma collab aqui com a Rafaela Camargo. Então terminando o nosso vídeo, corre lá no canal da Rafa pra gente conferir o que foi que ela produziu essa semana. E eu vou brincar um pouquinho aqui com as cores, essas são as sobrinhas das sobrinhas das sobrinhas das sobrinhas de fio. Então eu vou iniciar as minhas peças finalizando essas sobrinhas, tá? Sim, será mais de uma peça, então fique comigo aí até o final. Depois que eu eliminar essas aqui, eu vou passar pras outras quantidades que tá um pouco maior do que essa, tá? Então vai me acompanhando aí no processo. Primeiro, inicialmente, vamos eliminar essas cores aqui. Esse aqui eu acredito que eu não vou conseguir eliminar todo de uma vez, porque tem bastante aqui, mas a gente vê como é que tem bastante pra que eu quero, né? Porque de início eu quero essas menores mesmo. Mas bora lá, né? Então, vou trabalhar aqui e já volto com vocês. Gente, é uma delícia trabalhar com sobrinhas de barbante. Não, eu super amo, super me identifico. Eu não sei se a imagem tá boa aí pra vocês, mas deixa eu mostrar aqui o que, gente, arremate temos, tá? Mas se preocupe com isso não. Então, tô tentando trabalhar aqui, como vocês já podem ver, né? É um suplá bem colorido, bem legal aqui, brincando com as cores, literalmente. E o que que aconteceu, ó? Eu tentei fazer os seis suplás todos iguaizinhos, né? Porém, sobrinhas, né, gente? O que que aconteceu aqui, ó? Quatro suplás estão inicialmente com o miolinho verde e dois com cru. Era pra ser todos iguais. Porém, olha só o que que aconteceu. Eu deveria ter colocado esse goiaba aqui, essa sobrinha, como só deu pra fazer dois, eu poderia ter colocado nesses dois aqui, né? Pra poder fazer tipo um conjunto de quatro, um conjunto de dois. Mas como ele tá bem colorido, eu acho que vai dar certo. Eu vendo muito suplá lá na feira, individualmente, mais do que o kit, né? Então, tá tudo certo. Mas eu deveria ter feito isso. Mas eu comecei aqui, ó, com esse aqui, eu achei que iria dar nos quatro, né? Pelo menos, mas só deu em dois, enfim. Então, olha só. Olha, já fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Utilizei todas as sobras que deu pra passar as voltas. Eu tô procurando fazer assim todas as voltas inteiras, tá? Inteirinhas. Mas essas aqui, ó, não dá de passar mais. Eu não consigo utilizar essas aqui, menores, nesse suplá. Então, eu vou procurar aqui umas sobras de quantidade maior, pra dar continuidade nessas peças, tá? E as menorzinhas que eu mostrei pra vocês no início do vlog, finaliza aqui. E tive essas sobrinhas aqui, tá? Que eu tenho duas bolinhas de cru, tenho essa aqui no branco, essa aqui no preto, e essa no mostarda e essa aqui no salmão. Ó, é esse salmão aqui. Daria pra ter feito em mais um, mas eu já tinha feito esses dois aqui. Então, tá bom, tá, gente? Vou continuar aqui, e aí eu volto pra mostrar pra vocês aí como é que tá o meu processo. Olhem só que maravilha! Já finalizei aqui a minha peça, tá? As minhas peças, como vocês podem já estar vendo. É um kit suplá, seis unidades. Lembrando, gente, lá na feira eu vendo esses suplás quase sempre como toalhinhas, tá? Então, eu vendo a unidade, vendo o parzinho ou vendo o kit. Ó, primeiro eu utilizo essa cola aqui, gente, ó, a cola de silicone, pra mim tá colando aqui as minhas etiquetas, tá? Essas etiquetas são adquiridas lá no site da Família Criativa. O link vai tá aí pra vocês na descrição, só vocês aplicarem lá o cupom POLI10 pra vocês terem 10% de desconto, tá? Então, eu vou colar aqui, depois que eu colo aqui, seca, eu vou e costuro a minha etiqueta. Ela já vem com furinho, ó, ó esse modelo. É o modelo Dani, ó, tá? Poliartes Crochê. Então, esse aqui é o primeiro. Eu vou colar aqui todos os seis e volto pra passar o peso e mostrar com detalhes aí o suplás. Já finalizando aqui a colagem, tá? Lembrando que eu ainda vou costurar. Faltou um aqui, peraí, gente. Deixa eu pegar mais um aqui. Os meus suplás estão voltando pra feira com valores de venda atualizado. Anteriormente, né, quando eu tava expondo, meus suplás estavam a 15 reais a unidade. E na promoção eu cheguei a vender suplá a 10 reais, isso mesmo. Porém, essa minha volta, meus preços estão reajustáveis, tá? A maioria das peças estão com valores novos. Outras mantêm o mesmo valor. O suplás, por exemplo, eu estou vendendo, vou estar vendendo a 20 reais a unidade. Porque sim, eu sempre vendo a unidade, tá? Então, vai estar vendido, sendo vendido 20 reais a unidade. Se o cliente levar o parzinho, eu vou fazer 35 reais. E no kit de seis unidades vai sair a 110 reais, tá? Esse valor de 110 pode estar chegando até a 100 reais. Se for no dinheiro, se for no cartão, permanecerá os 110 reais. E a minha balança, como sempre, não tá querendo trabalhar. Deixa eu ver aqui o que ela vai fazer. Meu suplá ficou medindo 38 centímetros, todos eles. Eu já tenho o passo a passo dele aqui no canal. Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? É o suplá fácil. Ó, 116 gramas, meninas, de sobrinhas de fio pra tá produzindo cada suplazinho. Lembra que no início do vlog, eu falei pra vocês que dois ficaram com centro diferente? Só que deixa eu dar uma dica se você quer produzir suplaz assim, bem coloridos, tá? É, tente combinar todas as cores. Vai chegar momento que possa ser que não dê pra tá certinho, né? Como aqui, por exemplo, ó, que dois foram feitos assim, ó, inicialmente com o cru, depois o salmão. E é o salmão mais claro. E os outros quatro foram iniciados com o verde e depois com o goiaba, tá? O goiaba só deu pra fazer em dois. E o salmãozinho deu pra fazer nos quatro. Nos dois da base cru e nos dois da base vermelha. Eu expliquei aí no início. Mas o que que eu quero dizer, gente? Gente, fala a verdade, se você colocar, utilizar as seis unidades em uma mesa aposta, por exemplo, não dá diferença, gente. É uma explosão de cores, uma lindeza. E o que vou colocar aqui como dica pra você que vai trabalhar com as sobrinhas também pra tá produzindo os seus suplaz ou as suas toalhinhas, procure deixar a quantidade de sobra maior que você tiver pra fazer a finalização do seu suplaz. Nesse caso aqui, eu utilizei o vermelho, ó. Todas as sobrinhas aqui, gente, são barbantes da marca Ponta Firme, tá? Eu vou deixar o telefone de contato aí pra vocês. Eu utilizei o vermelho como a cor predominante aqui pra fechar os meus suplaz, ó. E eu fiz as três últimas carreiras, que é a última carreira de três pontos altos, a alcinha e o bico de acabamento. Então, isso aqui dá uma diferença muito grande, assim, fecha o seu suplá, né, o seu círculo aqui colorido e fica muito, muito elegante. Então, eu gostei demais, né, aproveitei bastante aqui as minhas sobrinhas. Espero que vocês também tenham se inspirado, logo após secar aqui eu vou costurar, tá? Espero que vocês tenham se inspirado também a tá utilizando as suas sobrinhas aí, produzindo os seus suplazinhos, as suas toalhinhas e colocando pra venda aí uma novidade, uma explosão de cores. Eu tô simplesmente apaixonada e eu espero muito que vocês também tenham gostado, tá? Esse foi o vídeo aqui da hashtag Sobrou, Lucrou, Lacrou. Fala a verdade se essa é ou não é uma opção maravilhosa aí pra você lucrar e lacrar com as suas sobrinhas. Beijo, meninas, até o próximo vídeo, tchau, tchau!